Apesar de internauta, você sonhou com tesoura? Teve uma pessoa que sonhou com tesouras e ela me relatou o sonho dela nos comentários. Ela me disse que encontrou várias tesouras no sonho dela. Bom, o que que este internauta está encontrando na vida de vigília? Formatos de defesa, tá? Agora precisa ver como eram as tesouras nos sonhos. Se eram tesouras escolares, tesouras de costura. Se eram tesouras escolares, quer dizer que o sonhador encontrou formatos de defesa bastante, vamos dizer assim, tranquilos, né? Porque ali se atribui as características da defesa de uma criança. Que uma criança, na verdade, se for tesoura escolar, trata-se de metodologia de defesa, na verdade, genuína, né? Em parte inofensiva. Vamos dizer assim, como a maioria das crianças são inofensivas, então a tesoura escolar, se você tem um tesouro escolar na mão, então você tem um poder que ele não ofende aos outros, tá? Ele procura, ele é muito cauteloso, ele é muito genuíno, ele é muito puro, tá? Atribui-se ao sonhar, a metodologia de defesa do sonhador, as características de uma criança, se ele tinha tesouro escolar na mão. Agora, é uma defesa também, tá? E é uma defesa que não traz karma para quem se defende. Quem sonha que tem tesouras escolares, tá? Porque a pessoa está aproveitando para crescer, para adquirir sabedoria, tá? É a pessoa que tem bastante humildade. Então, se ela tem uma tesoura escolar na mão, ela tem um formato de defesa que é bastante desenvolvido, na verdade. É uma pessoa que procura ouvir muito antes de tomar uma ação, e se for tomar uma ação, ela é muito coerente, ela é muito responsável, tá? E evita muito ofender os outros. Mas se eram tesouras enferrujadas, então quer dizer que a pessoa está querendo resolver novos problemas, tirar novos problemas da vida dela, com metodologias ultrapassadas, ou até mesmo inservíveis. Se eram tesouras novas, então quer dizer que a pessoa está bem atualizada, a pessoa está realmente preparada para entrar em ação e de uma forma muito determinada. Porque a tesoura nova, ela tem muitas características, né? O fato de ela ser nova, com certeza ela é afiada. Então, na verdade, o sonhador, ele está a par das informações. Ele utilizará um poder sob o qual ele não tem nenhuma dúvida. Ele vai utilizar de um formato de defesa que não carece de atualização de informação. Se a sua tesoura era nova. Agora, veja bem, quando você sonha que vai cortar o cabelo, na verdade, se o tesoureiro está lá, cortando o seu cabelo, o que está acontecendo? O que o sonho está enunciando para o futuro deste sonhador? Está enunciando a perda de poder, tá? Por engano. As pessoas enganarão o sonhador para tirar o poder dele. Daí, vem de encontro, agora vem bem a calhar, a história de Sansão, né? Que foi enganado por Dalila. Que levou uma navalha sobre a cabeça de Sansão, cortando as tranças dele, enfraquecendo ele, fazendo dele um derrotado, um coitado. Então, sonhar que se tem algo cortante sobre a cabeça não é bom. Quando a pessoa sonha que o cabeleireiro está cortando o cabelo, é um sonho muito bonito, muito belo, mas, na verdade, ele é um alerta, ele é um alerta vermelho para a vida da pessoa. O engano tentará tirar o poder do sonhador, quando ele sonha que está cortando o cabelo no cabeleireiro. Agora, se era o cabeleireiro sonhador, é diferente, quer dizer que o poder está com ele, está na mão dele. O sonho é onde o cabeleireiro corta o cabelo do sonhador, o poder está na mão do cabeleireiro, quer dizer que o poder está na mão de outras pessoas. Quando você vai no cabeleireiro, você se sente bem, você se vê bonito, agraciado, né? Você se vê alisado. É assim que as pessoas farão para tentar tirar o seu poder. Elas vão alisar você, vão fazer você parecer bonito, sabe? Aí, quando menos você esperar, se foi o seu poder. E aí você vai ver que foi enganado. Então, é um alerta, tá? Cuide muito com as pessoas com quem você está lidando, se você sonhou que foi ao cabeleireiro. Esse sonho só será bom se era você ou o cabeleireiro. Se você está cortando o cabelo de outras pessoas, você está tirando o poder de outras pessoas. Se você tem uma tesoura na mão, você está protegido pela sua metodologia de defesa, pelo seu formato de defesa. Quem tem algo pontiagudo na mão tem poder. E sonhar com tesoura quebrada não é bom, quer dizer que a defesa, o formato de defesa do sonhador é, na verdade, inservível e cheio de falhas. Sonhar com tesoura muito grande é perigoso de a pessoa, o sonhador, no se defender, sobrar para ele. Ele pode, na defesa, se prejudicar também. Porque tesouras grandes, a partir do momento que elas são muito grandes, elas já começam a exigir maior cuidado na utilização delas. E tesoura muito pequena é o inverso já. A tesoura muito pequena quer dizer que a pessoa, ela procura esconder o seu poder, o seu mecanismo de defesa. A pessoa busca não deixar transparecer o seu formato de defesa. Quem sonha com tesoura precisa retirar algo da sua vida. Precisa cortar algo da sua vida. E depende de como você utiliza a tesoura, aí você vai fazer a interpretação. Mas no caso deste sonhador, ele sonhou que achava várias tesouras. Se as tesouras eram boas e sem defeitos, quer dizer que ele encontrou vários formatos para se defender, para resolver problemas, e com certeza existem pessoas que ele quer tirar da vida dele. Quem sonha com tesoura deseja tirar pessoas do seu caminho, da sua vida. Sabe? Pessoas falsas, pessoas que não são de confiança, pessoas que ludibriam as outras, então esse tipo de gente, o sonhador não está querendo para a vida dele. E quando ele se vê com a tesoura na mão, é isso que o sonho está dizendo. Agora sonhar que encontra tesoura é positivo, é bom. É muito legal um sonho desse. Mas como eu falei, as tesouras precisam estar em perfeitas condições. Sonhar que você vê uma tesoura fechada, quer dizer que você é muito tímido. Então você precisa trabalhar a timidez em você. Você tem um formato de defesa, mas a tesoura, quando ela está fechada, ela aparece fechada no seu sonho, está falando que você está muito fechado. Daí não é muito legal. Então você precisa se abrir mais. Ser um pouco mais espontâneo, mais aberto, porque você é filho do criador igual todo mundo. Ademais, ninguém deixa de ser filho do criador só porque ofendeu você. A pessoa que ofende a outra continua sendo filha de Deus, continua sendo criação divina igualmente. Prezado internauta, se você sonhou com tesoura, deixe nos comentários, e eu terei maior prazer em interagir com você ou mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E deixe o seu like também, e muita gratidão mesmo por assistir o meu vídeo e por deixar o like. Gratidão.